Entre em contato com o seu professor. Se você comprou um curso online de inglês e não tem contato com esse professor, tem alguma coisa de errado aí. A ideia de fazer o curso online é para o quê? Diminuir essa distância entre o professor e o aluno, diminuir o quê? O valor também, ao invés de você gastar R$ 260, R$ 300 por mês, no meu curso, depois eu falo, quiser quiser saber mais, você vai lá no meu site que tem lá tudo. Então, tente falar com o seu professor, o seu professor é peça-chave. Ah, mas como é que eu falo? No meu curso, eu dou o WhatsApp, eu dou o Facebook, eu dou a própria plataforma, até mesmo o YouTube, e é o meu WhatsApp mesmo, eu tenho uma interação diária com os meus alunos. Então, se você está fazendo um curso, entre em contato com o seu professor, anote as dúvidas, mande para ele, interaja com ele, não tenha medo, tem que ser feito dessa maneira. Você fazendo tudo isso que eu falei para vocês, e tem mais coisa no site lá, explicado, melhorzinho, tudo bem bonitinho, item por item, quando a gente escreve, a gente escreve com mais calma. Então, dá uma olhadinha no site lá, copia lá, ou tem aquela imagem lá para você fazer o seu cronograma, enfim, e fazendo tudo isso, eu tenho certeza que, se o seu projeto é estudar qualquer coisa, inglês, francês, qualquer coisa online, marketing, qualquer coisa, você vai ter êxito. Mas o mais importante de tudo é criar metas curtas, para você conseguir atingi-las. Não adianta você querer ser o presidente da república, sem antes saber ser síndico de um prédio.